O novo disco do Mindflow começou a ser gravado em dezembro de 2007 E o disco vai ser lançado mundialmente em maio de 2008 Esse disco foi gravado aqui em São Paulo, no Mosh O lugar que a gente gravou o primeiro disco E a outra parte do disco foi gravada em Los Angeles No estúdio do Ben Gross Assim na produção desse disco A gente tenta sempre fazer alguma coisa diferente do que a gente já fez Então dessa vez a gente vai vir com algo diferente, tenho certeza Quem conhece a banda já vai esperar algo diferente mesmo O disco foi chamado Destructive Device Tem a ver com a sonoridade, com essa espécie de conceito que a gente quer colocar no disco Uma coisa que a gente gosta de fazer é que cada disco tenha uma identidade Então a gente tem essa espécie de conceito por disco Mas não é um disco conceitual E é um disco mais de rock mesmo Ele tem a nossa, acho que é a principal característica, né? O progressivo Mas a gente colocou agora características que a gente gosta muito Que é um som não mais fácil de entender, assim Mas acho que mais fácil de ouvir Acho que a fase que a gente tava na banda, assim De fazer uma coisa mais forte, mais direta, mais agressiva É o que a gente tava querendo fazer A gente já tem shows marcados pra esse disco Que começam em maio no Canadá Depois a gente volta pros Estados Unidos Vão ser em torno de 30 shows De 30 a 40 shows Essa primeira parte da turnê E depois a gente volta pro Brasil Com certeza tem mais datas pra fazer